É meus amigos, as novidades de Mortal Kombat 1 não param aí e nós tivemos revelado hoje uma skin especial pro nosso querido Sub-Zero em homenagem ao Dia de los Muertos que eu vou mostrar pra vocês. Temos a possibilidade de mais coisas relacionadas ao game aí chegarem pra nós nesse fim de semana e a gente vai aproveitar também poder falar sobre o Combatcast que acontece nessa sexta-feira cuja nossa live já está agendada e aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Saudações deles, sou o Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado ao esquema, né? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. E lembrando mais uma vez, meus amigos, que nós do Meia Lua estaremos na Brasil Game Show 2023 que está chegando aí no mês de outubro. Somos parceiros do evento lá, poder fazer a cobertura dos joguinhos que estarão presentes, encontrar lá com os convidados internacionais, como Nolan Bushnell, que é o criador do Atari, como eu já mencionei aqui nos vídeos anteriores, os protagonistas de GTA V estarão lá também, teremos a Sonic Symphony, vai ser um evento muito, muito da hora pra gente poder curtir. E é claro, principalmente encontrar cada um de vocês ali pra gente poder trocar uma ideia, dar um abraço e tudo mais, vai ser bem legal. E se você ainda não garantiu o seu ingresso, acessa o nosso link do Meia Lua, que tá aqui embaixo no comentário fixado também, e já compra lá com desconto antes da virada do lote, beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos, antes da gente partir aqui pra essa skin do Sub-Zero e também das possíveis novidades nesse fim de semana, que eu vou trazer algumas informações pra vocês aqui de um site específico, precisamos comentar a respeito do Combat Cast que acontece nessa sexta-feira, eu fiz até um post aí na aba Comunidade avisando o pessoal que teria e tudo mais, e algumas pessoas até ficaram em dúvida sobre se eles apenas irão apresentar o gameplay dos personagens que eles anunciaram pra gente, ou se teremos também revelações ali de coisas novas, né? Ainda não vistas. E de acordo com uma resposta da Stephanie, né? Que trabalha na equipe de QA lá da Netherrealm e tudo, pra um usuário no Twitter, pessoal, ela afirmou que amanhã nós não teremos novidades de personagens, revelações e tudo mais, trailers, essas coisas, entendeu? Eles só anunciaram lá mesmo no Twitter oficial do Mortal Kombat que nós teremos ali um breakdown, né? Um detalhamento de gameplay dos nossos queridos Geras, Ashra e Smoke, ou seja, eles só vão realmente trazer esses três personagens ali e explicar, né? Fazer uma dissecação realmente no moveset de cada um deles, do que eles são capazes e tudo mais, e a nossa live já está agendada. O evento acontece amanhã às 14 horas, nem tanto como de praxe nós aqui do Meia Lua estaremos ao vivo aí a partir das 13 horas, 1 da tarde, pra gente poder conferir juntos essas novidades aí. A gente vai fazer aquele aquece, trocar uma ideia sobre o jogo e tudo, e às 14 horas a gente confere aí o breakdown de cada um desses personagens. Beleza, minha gente? Então, vamos lá pro próximo assunto aqui, que é essa skin famigerada do nosso querido Sub-Zero, Pro Dia de los Muertos. Se liguem nessa arte aqui, cara. Olha, eu achei alguns detalhes dela bem interessantes, principalmente a parte da pintura aqui no rosto e tudo. Só que, como a gente estava até falando lá no nosso grupo dos subs, o pessoal mencionou isso lá, né? Esse chapelão aqui, pro nosso querido Sub-Zero, ficou um pouco esquisito, e a gente acha que combinaria mais com personagens como o nosso querido Kung Lao, o Raiden, que são personagens que a gente sabe que usam um adereço na cabeça, né? Um chapéu. Mas, de qualquer forma, meus amigos, eu gostei pra caramba dessa skin aqui que eles estão trazendo pro personagem, principalmente o esquema de cores aqui, cara. Uma mistura de cinza com azul, preto, e alguns detalhes vermelhos aqui também, como a gente pode ver. Fico bem interessado em ver isso daqui, cara, no in-game, sabe? Com os gráficos do jogo ali a todo vapor, 4K, bonitão e tudo, eu acho que vai ser bem da hora. E isso daqui mostra pra nós, pessoal, que nós teremos sim algumas skins temáticas, assim como aconteceu no Mortal Kombat 11 também. A gente teve quem no cangaceiro, entre outras ali, bem diferentonas pros personagens do Mortal Kombat, né? E já era meio que esperado que eles fossem fazer isso daqui. Agora, nós temos que passar mais algumas informações relacionadas a isso. Ainda sobre essa skin, tá, pessoal? Ó, aqui no site 3D Ruegos, que eles trazem informações detalhadas sobre a skin, e uma possibilidade de anúncio nesse fim de semana, eles dizem o seguinte. Começando pela skin, Essa roupa do Sub-Zero estará disponível gratuitamente para todos os jogadores latino-americanos que fizerem a pré-venda do Mortal Kombat 1. Ou seja, quem pagar pelo jogo até o dia 18 de setembro, receberá esse belo presente. Ou seja, a galera de Latam, né, que comprar o jogo aí antes do dia 18, já vai receber essa skin temática do Dia dos Mortos aí, do nosso querido Sub-Zero. E aí eles complementam aqui ainda com mais informações, ó. Caso você não seja da Latam e queira a skin, no caso, né, ela chegará posteriormente ainda sem data confirmada como compra individual para todos. E aí, eles trazem aqui também alguns detalhes sobre um evento, né, que é o Triple Mania, que vai acontecer lá nesse fim de semana, e eles levantam a possibilidade de termos novidades de Mortal Kombat 1 lá. Se liguem nisso aqui, ó. Entrando em pleno com a Triple Mania, esse evento de wrestling será realizado no dia 12 de agosto. E embora não saibamos todos os detalhes, no caso, esse aqui é o rapaz que tá fazendo a matéria desse site, tá? É possível que a Warner Bros. prepare um novo trailer, mais skins, ou praticamente qualquer coisa que o estúdio possa pensar, mas uma coisa que nós temos certeza é que será algo relacionado ao México. Assim, eles não dão certeza de nada, tá, pessoal, com relação a termos novidades agora no fim de semana, mais precisamente no dia 12, que é neste sábado. Se eles forem trazer alguma coisa, acho eu, tá, pode ser que eles façam um showdown ali do Sub-Zero, utilizando justamente essa skin que eles revelaram pra gente, né, o pessoal da Warner. Confesso pra vocês que eu fico ainda bastante cético se eles vão apresentar coisas novas, assim, revelação de personagens, com mais coisas relacionadas à história aí pra gente, e tudo mais. Então, não vamos elevar as nossas expectativas. Pode ser que a própria Warner Bros. aí, ou o perfil oficial do Mortal Kombat, tragam mais detalhes aí pra gente nessa sexta-feira com relação a esse evento. se a gente realmente vai ter alguma coisa por lá, de revelação, ou até mesmo só mostrar essa skin mesmo aqui do Sub-Zero lá pro pessoal e tudo. Mas eu acho que as possibilidades de uma revelação aí são bem baixas, porque nós já teremos aí Combat Cast amanhã, que nós vamos cobrir aqui no canal. O link da nossa live, mais uma vez, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem. E nós já teremos, pessoal, na semana que vem, o início do beta aí, pra gente poder jogar o jogo ali com os personagens Limei e Johnny Cage, adicionados, além de Liu Kang, Kitana, Kenshi e Sub-Zero. Então, mais uma vez, não vamos elevar as expectativas aí. Tomara que tenha algo sim, porque nós já estamos praticamente no meio do mês, e eles ainda têm personagens pra mostrar, assim como os modos de jogo, que a gente ainda não viu nada relacionado a isso ainda. Principalmente o novo modo aí, a nova experiência single player, que tá vindo pra gente poder conferir, que vai substituir o modo cripta. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, queridos inscritos, o que vocês acharam dessa skin temática aqui do nosso querido Sub-Zero? Vocês curtiram? Acharam um pouco estranho e tudo mais? Acreditam que possa ter alguma coisa nesse fim de semana pra gente aí no sabadão? Como é que tá a expectativa de vocês pro Combat Cast de amanhã? Deixa aí embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o de cada um. E mais uma vez, pessoal, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho pra não ter uma dedicação nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Voemos, meus amigos! Tchau, Tchau, Se inscreva no canal Se inscreva no canal